O que é que tem aquela cabiçuda? Estragou de vez, não é verdade? Rosário, Rosário, não é verdade? Rosário é mais do que estragado, Rosário não pode ver um homem que ela quer se estragar. Ai, eu quero me estragar, ai eu quero me estragar. Rosário é o tempo todo, estraga o tempo inteiro de Rosário. Geralda, a que tá com chumbinho, toma. Biju, me guarde essas duas bem guardadinhas, vá. A dama das escrituras fica. Biju, será que o inseto já voltou lá de Palmeirinho? Como é que eu vou saber? Vamos fazer o que agora? A cidade pode estar cheia de macacos. É, cheia de jaguns também. Deve ser os cabra do noivo e do coronel. Mas vai fazer o seguinte, eu mais catolé, nós vai pelo fundo e vocês ficam aqui. Mas fique atento, hein? Eita! Quem é vivo sempre aparece? Qual é a sua novidade, marinheiro? É, meia é impossível, imperador. Descobri onde estão os cabros de Tirana. E quantos homens ele tem? É, meia dúzia de homens e quatro mulheres. Vamos embora, meu filho, vamos embora. Vamos embora levantar o acampamento, vamos embora pegar aqueles Tirana e Juliana, vamos? Vamos levar eles para o marcar com o chefe, vamos? Eu não estou entendendo, imperador. Primeiro tu solta a Juliana roçando a baioneta e a arleta. E agora quer prender esses três macacos? Por que manda aqui, marinheiro? Primeiro nós temos que adoçar a boca dos homens. Porque os homens estão querendo comer nessas tripas. Os macacos estão todos desse jeito, todos alvoroçados. Ah, pois, então se a gente não dá esses macacos para eles, eles comem as tripas deles, eu quero ver eles passarem mal com as tripas dos irmãos. Vamos, 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 vamos. Eita, aqui está cheio de macacos desgarrados na caatinga. É minha olagazarba, esses macacos de merda. Larga, bora, aqui, na minha frente. Marca isso aí, joga, joga.